Ishimura San, presidente e CEO do Grupo AGC, está no Brasil para o lançamento do Banco de Reservas da Copa do Mundo 2014. A cobertura tem a mesma tecnologia dos vidros utilizados nos smartphones. Antes da entrevista coletiva que teve a participação do jogador português Luiz Figo, que também é o embaixador do produto licenciado pela FIFA, Ishimura San recebeu o vidroplano com exclusividade, quando falou sobre o mercado e as tendências também de produtos. Na oportunidade, Ishimura afirmou a intenção da AGC em expandir os seus investimentos no Brasil. Sobre a concorrência com a China, ele acredita que ela deve se atenuar, na medida que o custo de mão de obra tenha aumentado e as exigências para o meio ambiente também. Legenda Adriana Zanotto